Música E é, Senhor, teu Filho a nós, cumprir o plano teu, teu Filho amado, te és, ó Pai, por nós aqui morrer. Os muitos filhos teus nos fez, com o que me deu os teus, o Filho é sem vida a nós, agora és nosso Pai. A tua natureza e seu, se é o nosso desculpar, o Espírito em nós, amamos a Papai. Gerou-nos e também, Senhor, que nos transformará. Eu amo os muitos filhos teus, a glória em que levar. A imagem do teu Filho, então, faz de nos conformar. O estágio da transformação, está a nos guiar. De glória em glória, fé, de fim, a obra simular. O grande amor nos merece, ó Pai, em nossa gratidão. Pra sempre vamos te louvar, vida de adoração. O grande amor nos merece, ó Pai, em nossa gratidão. O grande amor nos merece, ó Pai, em nossa gratidão. O grande amor nos merece, ó Pai, em nossa gratidão. O grande amor nos merece, ó Pai, em nossa gratidão. O grande amor nos merece, ó Pai, em nossa gratidão. O grande amor nos merece, ó Pai, em nossa gratidão. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe.